Bom dia, meninas! Muito bom dia! Vou esperar vocês entrarem para a gente começar mais um encontro da Jornada da Sabedoria. Estamos aqui com o coração cheio, cheio de expectativa e pronta para mais um momento em que Deus vai derramar sobre nós um pouco mais de entendimento sobre a sabedoria. Bom dia a todas vocês! Estou esperando todas aí entrarem. Bom dia, pessoal! Bom dia, meninas! Vou assinar aqui para todas. Você está chegando agora e pega aí sua xícara, e cafezinho. Vai ser um tempo maravilhoso hoje. Deus é bom, Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas. E nessa manhã, isso é uma realidade, verdade. Isso é uma verdade que nós podemos viver, usufruir, experimentar. Bom dia, meninas! Bom dia, Miriam, minha amiga linda! Saudade de você! Se você está chegando agora e lembrou de alguma amiga, manda esse aviãozinho para ela. Porque essa live de hoje, com a nossa querida Flavinha Teodoro, vai ser uma live também muito especial. Porque a gente sempre fala, ah, a live de hoje é especial. Não é que a outra não tenha sido. Mas é porque cada uma carrega uma porção, algo tão específico de Deus. E quando essa pessoa libera isso sobre nós, é algo novo, entendeu? É algo especial para você hoje, agora. Então, por isso, eu digo que essa live vai ser muito, muito especial. Ok, bom dia! Meninas, eu queria saber de onde vocês são. Pode falar aí. Eu gosto de saber como é que, onde é que, onde é que vocês têm, de onde vocês têm, me conheceram, onde vocês estão, que cidade, que... Oi, Flavinha linda! Já te chamo, tá bom? Fortaleza, Ceará, não conheço, um dia vou. Glória a Deus. Podem colocar aí. Eu quero saber de onde vocês são, tá? Eu quero falar, ler aqui para vocês um versículo que está em Provérbios 8. Esse capítulo, ele é a personificação da sabedoria. Se você entrou aqui, xalão de Salvador, xalão, Betinho, um abraço, Recife. Se você entrou aqui, Londrina, não conheço, um dia vou. Vou fazer um hashtag, gente. Não conheço, um dia vou. Se você entrou aqui agora e não sabe o que está acontecendo, nós temos estado por 11 dias, 10 dias, 9 dias hoje, perdão. São 9 encontros. Hoje é o nono encontro da jornada da sabedoria com o tema O que a sabedoria fez comigo? Se eu pudesse lançar essa pergunta aqui para você, toda live eu falo isso porque é bem interessante. Se você para para pensar, o que que a sabedoria fez com você? Só que eu queria lançar outra pergunta. O que a falta de sabedoria fez com você até hoje, até agora? Será que no seu casamento você tem sido essa mulher que fala, não, a sabedoria fez comigo? Ela salvou o meu casamento. Ela me colocou um entendimento do que é submissão e honra ao meu esposo. Ela me ajudou a cuidar dos meus filhos. Ela me orientou na dinâmica da casa. Ela me proporcionou paz, equilíbrio, moderação. Será que você pode dizer isso? Ou você é daquelas que vai dizer, o que a falta de sabedoria fez comigo? Eu quase perdi meu casamento. Eu não consegui entender o coração do meu filho. Eu perdi o emprego por falta de sabedoria. Eu não compreendi os meus líderes. A falta de sabedoria te leva à destruição. Provérbios 14.1 vai dizer assim, a mulher sabe edificar a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, esse convite aqui é pra você que tá entrando aqui agora. Isso. Chama um monte de amiga. Olha essa Dulce. Arrasou agora, hein? Beijo pra você, Dulce. É assim mesmo. Vamos espalhar. Nós precisamos ter um olhar compassivo, cheio de compaixão com aquelas que estão padecendo. Às vezes você tá ótima. Olha, Márcia, Deus tem sido tão gracioso. Eu tenho encontrado a sabedoria. Eu tenho vivido. Eu tenho desfrutado dessa virtude que vem do céu todo dia pra mim. Mas eu tenho uma amiga que não tá. Eu preciso chamá-la pra essa live. Eu preciso trazê-la pra cá. Eu preciso falar com ela sobre isso. Então, é isso. A gente precisa espalhar. E aqui, Provérbios 8, vai dizer assim, olha, presta bem atenção. É pra vocês que eu clamo. A minha voz se dirige a vocês, filhos. Vocês, ingênuos, entendam a prudência. E vocês, tolos, entendam a sabedoria. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que possa desejar. Não consegue se comparar a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu amo os que me amam. Isso a sabedoria falando, porque Provérbios 8 é a personificação da sabedoria. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me encontram. Riquezas e honra estão comigo. Você quer ser uma mulher rica? Você quer ser uma mulher prudente? Você quer ser uma mulher sensata? Você precisa clamar pela sabedoria. E quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa. A Bíblia diz que a sabedoria estava lá, na criação do mundo. Nós precisamos entender que quando nós abraçamos a sabedoria, e aí Provérbios também diz isso, quem me abraça, eu honro. Eu protejo quem me abraça, quem me prefere. E aqui diz, eu amo os que me amam. Eu amo pessoas que amam a sabedoria. Então, meninas, nós precisamos entender quão necessário, se tem se tornado, cada dia mais, nós andarmos em sabedoria. Nós entendemos como agir, o que fazer, o que falar, como falar, a hora de falar, a hora de não falar. Só a sabedoria vai nos dando esses insights, porque o livro de Provérbios é uma chamada para nós, para uma vida prática, para coisas cotidianas. E Provérbios nos abraça com ensinos e conselhos e instruções para te dar, te oferece. Olha, esse é o caminho, esse é o caminho de uma vida de sabedoria. Esse é o caminho para você trilhar uma vida equilibrada, harmoniosa, pacífica, pura. Tiago 3, 17 vai dizer, a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura. Ela é pacífica, ela é gentil, ela é amável, ela é cheia de bons frutos. Essa é a sabedoria do alto que está disponível para você e para mim, disponível. Olha aqui o que diz, Provérbios 8 vai dizer assim, vocês tolos entendam a sabedoria. É uma questão de entendimento, não é uma questão de conceito, não é uma questão de achar essa palavra bonita e saber que ela é uma bênção. É uma questão de entendimento, quando você entende aqui nos seus pensamentos, isso fica claro para você. Isso desce para o seu coração e se torna, se tornam atos, atitudes, procedimento, conduta. E é isso, quando Tiago 3, 3 diz assim, se você é sábio, demonstre com atitude de mansidão de sabedoria. É uma questão de atitude, não é uma questão de fala, por isso que Provérbios pega tão pesado conosco nessa questão da fala. Não é que a gente não possa falar, nós precisamos falar. Sim, nós temos uma carga que Deus nos dá de graça para falar, mas que ora falar. E se ficar falando, falando e não viver, não faz sentido, não faz nenhum sentido. Jesus foi contra isso, contra essas pessoas que só ouviram e não praticaram. O evangelho de Jesus nos chama para a prática. Eu e você estamos aqui no mundo. Estou falando aí para mulheres que são casadas, que têm filhos, mulheres profissionais do mercado de trabalho, mulheres líderes, pastoras, conselheiras. Nós estamos sempre envolvidas com outras pessoas e necessitamos de agir. Porque nós, em todo o tempo a gente está agindo, em todo o tempo a gente está fazendo alguma coisa. Mas antes de fazer, nós temos que escolher, escolher. Presta atenção. O conhecimento por conhecimento é bom, sim, mas ele atua num nível muito natural. Eu vou exemplificar. Eu estou aqui com uma xícara, o meu não é de café, é de água. Eu estou com sede agora. Eu vou tomar essa água. Eu tenho conhecimento de que a água vai matar a minha sede. Ok. Decidi, escolhi e decidi. Queridas, mas tem decisões que você precisa desesperadamente da sabedoria do alto. Porque você não sabe o que fazer. Exemplo. Na Bíblia não tem nenhum versículo que vai falar pra você assim. Olha, o seu esposo é o fulano. Olha, o seu marido hoje, ele precisa que você, hoje, nesse dia, dia 10 de agosto, é melhor você não falar nada, tá bom? Obedece o que eu estou falando. Não tem isso tão claro, tão específico. Então, a gente lida com caminhos onde você tem várias opções. O que eu vou fazer? Ou eu pego esse caminho, ou eu pego aquele caminho. E a sabedoria entra nesse momento, que você se vê numa encruzilhada com múltiplas opções. E você não pode ser levada pela sua emoção. Então, você é levada pela sabedoria que vem do alto. Tá bom? E é isso que eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda isso. Nós vamos falar hoje, chamar aqui a Flavinha Teodoro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar pra vocês que foi, estão abertas as matrículas pra jornada da sabedoria. Eu preparei um curso, são sete semanas, onde eu vou trabalhar os sete pilares da sabedoria. São pilares básicos, são pilares essenciais pra você começar a trilhar uma vida equilibrada, moderada. Sabe, quando, se você é essa mulher que tá aí com o seu casamento, por um fio, deixa eu te ajudar. Faz a sua matrícula lá, o link tá lá na bio, são sete semanas, um encontro por semana. Isso pode mudar a sua vida. Não é o que, não sou eu, mas o Senhor falou, é agora, libera. Eu preciso liberar isso pra vocês, eu quero fazer isso com vocês. Não faz muito sentido eu ficar aqui só postando algumas coisas. Eu recebo uma chuva de mensagens. Marcia, uma mentoria. Marcia, um aconselhamento. Marcia, deixa eu ter um tempo com você. Eu tô abrindo agora pra isso a primeira turma da jornada da sabedoria. Não vou fazer outra esse ano. Então, eu queria ter muito que você estivesse lá comigo. Pra gente compartilhar muitas coisas que Deus tem me dado. E a gente precisa estabelecer esses pilares, senão a nossa construção vai ruir. E eu não quero que isso aconteça com você. Porque eu tenho comido do fruto dessa minha escolha. Sabe, a escolha de Salomão pela sabedoria. Fez dele um sinônimo dela. Você quer ser considerada uma mulher sábia? Escolha andar em sabedoria. Escolha andar com ele. Escolha ser íntima dele. Escolha conhecê-lo cada dia mais. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva lá. As matrículas estão abertas. E na próxima semana começa a primeira turma da jornada da sabedoria. Com sete pilares da sabedoria. Ok? Márcia, mas eu não tenho condição de pagar. Nós temos três opções. Não tem como você não ter essa condição. Ah, eu não tenho limite no cartão. Pode ir lá que a gente tem uma solução pra você. Eu nem tenho cartão. Pode ir lá que a solução tá lá te esperando. Você tá demorando. Ah, eu tenho limite, mas eu não quero comprometer com o seu curso. Não tem problema. Tá lá a solução pra você. Tá bom? E é isso. Não perde tempo. Flavinha, eu vou chamar você porque nós precisamos. A mulher de Deus que Deus tem levantado nesse tempo. E todas as vezes que eu me encontro com ela, eu realmente sou impactada pela presença de Deus que tá com você. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia. Desculpa aí a minha demora. Precisa falar algumas coisas que estavam aqui no meu coração. Estava aprendendo aqui. Ok, agora é a minha vez de aprender, tá bom? Eu vou ficar quietinha aqui. Meu Deus. Só mais uma. Só mais uma. Gente, não é a unha. Então vamos lá. Olha eu. Quebrou. Olha isso. Ah, e é sempre esse. Deus. O mesmo dedo, amiga. É sempre esse. Só pra... Antes de passar tudo aí a palavra. Meninas, as meninas amigas que estão aqui, só pra avisar que eu tô sem WhatsApp. O WhatsApp sumiu. Não foi devolvido ainda. Então se você quiser me mandar alguma mensagem e quiser falar comigo, é pelo direto do Instagram ou me liga, tá bom? É a época do lançamento, minha amiga. Tudo acontece. Luta, né amiga? Luta atrás de batalha. Luta atrás de luta. Mas Deus dá graça e no fim dá tudo certo. E é muito lindo. Mas você sabe que eu tenho pego as dificuldades, né? As questões difíceis que a gente tem que enfrentar como uma oportunidade pra eu me parecer com Jesus. Nem todas as vezes eu pego essa oportunidade e me pareço com Ele. Eu sei que não. Mas eu quero. E aí ontem eu falei, Senhor, tá bom. Se eu perder... Perdi. Aí eu me lembrei, né, de Esté. Se morrer, morri. Se eu viver, vivi. Então, ok. Amém. É isso. É isso, né? Seja bem-vinda, amiga. Fica à vontade. É, ontem eu tô estudando o livro de provérbios, né? Eu tenho meu grupo lá de mulheres que são mães de adolescentes. E aí Deus nos deu uma direção de começar a estudar esse livro de provérbios e quanta riqueza tem nesse livro, né? E aí a gente fala sobre sabedoria e eu acho muito lindo porque Deus nos ensinou a orar, né? Jesus nos ensinou a orar, mas Ele nos ensinou o lugar de orar. E esse lugar é o que vai gerar sabedoria em nós. Então, quando você me chamou, né, pra fazer parte da live, eu falei, Márcia, Deus tem falado tanto ao meu coração sobre o lugar secreto, sobre ir pra esse lugar secreto, porque é lá que eu vou obter toda a sabedoria. É lá que Deus vai me dar os comandos secretos que estão na mente dEle e que eu não posso alcançar se eu não entrar nesse lugar. E aí, né, uma coisa leva à outra. E quando eu comecei a ler o livro de provérbios, eu falei, Meu Deus, tem tudo a ver com isso daqui que a gente falou, né, sobre o tema da live. A Bíblia fala, né, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. É um versículo tão curtinho, mas ensina tanta coisa, porque olha só, primeiro ele dá uma ordem, vá para o seu quarto, feche a porta, é eu e você. As coisas que Deus tem pra te falar é você e Ele. Não é assim, é lógico que Ele fala através das irmãs, Ele fala através da comunhão, mas tem coisas, tem direções que Ele só vai deliberar pra você. Então, esse é o lugar de intimidade, mas eu só alcanço essa intimidade se eu tiver disciplina e constância. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você ir uma vez por semana tentar se encher. Você não vai ficar cheia. Você vai se encher para aquele dia. Mas para o restante da semana, né? Para o restante dos dias, aquela água que Deus te deu, o maná que Deus te deu aquele dia, já não vai ser para o outro dia. Então, um dia minha filha questionou, né? Ai, mãe, a gente tem que fazer culto todo dia. E eu falei, filho, o inimigo todo dia se levanta para te destruir. Então, a gente tem que buscar Deus todos os dias, sim. Então, existe como orar e existe o lugar de orar. E o mais bonito disso tudo é que Ele já está lá nos esperando. Tem gente que, às vezes, entra no quarto para orar e pensa que Deus não está lá te ouvindo. Pensa assim, ai, minha oração parece que é tão fraquinha, minha oração... Eu tinha isso. Então, assim, eu creio que Deus deixou eu passar por muitas situações para eu hoje dar esse testemunho de um antes e depois. O que era a Flávia antes de ir para esse lugar secreto? E o que é a Flávia depois de ir para esse lugar secreto? No lugar secreto, Deus me falou tantas coisas sobre mim mesma, sobre o que eu deveria mudar na minha vida. E daí, hoje de manhã, eu estava lembrando, assim, algumas coisas que o Senhor me falou, sabe, nesse lugar secreto. E eu gosto de anotar as coisas, amiga, porque a memória não é muito boa, não. Mas eu gosto de anotar para eu não esquecer nada. Quando Deus está me dando ali, eu já vou anotando. E aí, eu me lembrei que no lugar secreto, eu me curei da minha dependência emocional. Foi eu com Jesus. Foi eu com Jesus. Ele um dia falou para mim, assim, algo muito profundo, que eu guardo essa frase no meu coração. E aí, você fala assim, não, não é uma frase da Flávia. É uma frase vinda direto do trono. Porque não está escrito na Bíblia, mas foi uma instrução que o Senhor me passou. E ele me falou exatamente assim, quanto mais você me buscar, quanto mais você beber da minha fonte de amor, menos você vai sentir falta do amor das pessoas, e mais você vai conseguir transbordar amor na vida das pessoas. E aí, eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo. Por quê? Porque quando Deus vai te preenchendo, você vai ficando cheia dele. Você vai ficando cada vez mais parecida com ele, exala o amor de você, você transborda esse amor para outras pessoas, e você não sente a necessidade de ser amada, de ser elogiada, porque eu me lembro de eu falar assim para a minha amiga de oração, né? Porque eu tenho uma amiga que era a minha mentora, que é ela que, eu acho que assim, Deus nunca deixou ela desistir de mim. E ela falava assim para mim, e eu falava assim, ah, mas eu quero que ele me elogie, eu quero que o meu marido me elogie, eu quero que ele fale que eu estou bonita, eu quero que ele me valorize. E ela falava assim, amiga, mas Deus faz isso tudo por você, Cristo já fez isso tudo por você, isso é só consequência de um relacionamento melhor que vocês precisam ter. E aí, eu não consegui entender assim, porque existe uma carência dentro de mim, existia algo assim que doía em mim de eu não receber elogio, eu queria ser reconhecida. E quando você torna Jesus o suficiente na sua vida, à medida que você busca muito ele, parece que eu nem lembro mais que ele tem que me elogiar, daí ele começa a me elogiar. Então, assim, parece que eu não sinto mais aquela necessidade de ser ovacionada, que eu amava, né? Falar assim, como você é maravilhosa, como você é inspiradora. Eu não preciso mais disso, porque o que eu quero ouvir já foi liberado pelo meu pai. Então, eu consigo amar as pessoas com os defeitos delas. E eu consigo também me amar com os meus defeitos. Então, assim, Jesus, essa frase que ele me deu, me curou da minha dependência emocional. Ali no secreto, ele me falou que o primeiro livro que eu pensei em lançar, que não era aquele. Minha filha, não é esse o momento. O momento é esse, né? O livro que eu fiz em homenagem à minha mãe. Porque quatro meses depois, a minha mãe faleceu. Então, eu precisava entrar no cronos de Deus. Eu precisava entrar dentro daquilo que ele tinha pra mim. E só ir à igreja, não ia me revelar esses segredos. Porque eu era aquela crente que só ia à igreja. Então, como que eu seria cheia? Como que eu me pareceria com Jesus? Como eu descobriria os segredos de Jesus que ele tem pra mim nesse tempo? Como ele me daria as estratégias certas se eu não parasse, se eu não tivesse parado pra ir lá ouvir a voz dele? Então, assim, ele sabia o tempo de vida que a minha mãe tinha. Ele sabia que eu precisava honrar a minha mãe de alguma forma. Então, quando você entra no secreto, quando você fecha a sua porta, existe promessa pra você. Existe recompensa pra você. E aí, ontem... Existe... Amiga, existe tesouros escondidos. É o que dizem provérbios, né? Existe tesouros... E aí, amiga... Tesouros escondidos. E coisas valiosas demais que... Tem em outro lugar. Você não acha. Você não anda na rua e sai catando os diamantes, as peras. E por mais que essa amiga minha fosse sábia e me falasse coisas de Deus, tinha coisas que ele queria falar só pra mim. E aí, eu fiquei lembrando também que nesse lugar secreto, eu aprendi a descansar no Senhor. Eu lembro que eu estava numa guerra muito intensa, uma guerra espiritual muito intensa. E um dia, o Senhor falou pra mim, filha, soldados estão na guerra, estão armados, mas filhas descansam. Porque eu estava muito cansada e ele sabia que eu estava cansada. Então, é muito lindo, porque ele tem a palavra pro seu dia. Ele tem a promessa pro seu dia. Ele tem a recompensa pro seu dia. Outra coisa que Deus fez comigo no lugar secreto, onde você acha a sabedoria. Ontem mesmo, Deus me deu uma frase. Aquelas frases, né? Que vêm assim. E era assim, ó. Basta que eu não ande na luz pra que eu esteja em trevas. Basta que eu me descuide um pouco da palavra de Deus. Basta que eu relaxe com a palavra de Deus pra eu entrar nas trevas. Porque a palavra dele é a minha luz. A palavra dele é a minha salvação. Então, se eu não estou caminhando na luz, eu já estou nas trevas. E muitas pessoas não percebem isso. Foi no lugar secreto também que Deus quebrou meu orgulho. Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a fechar a porta do quarto e orar e orar pra que Deus quebrasse o orgulho dentro da minha casa, porque eu percebia uma dificuldade do meu marido me pedir perdão, das minhas filhas me pedirem perdão, de uma irmã pedir perdão pra outra. E eu comecei a orar com esse orgulho dentro da minha casa. E Deus me mostrou o quanto eu era orgulhosa. Então, nós precisamos ser alinhadas nesse lugar secreto. E aí, eu estava lendo, né? Como a gente ia fazer a live, eu comecei a ler o livro de provérbios e ali no início do livro de provérbios, meu Deus do céu, ele já é uma cacetada na cabeça da gente. É muito lindo, gente, porque traz aqui algumas... Olha só, ele já mostra os objetivos do livro. O livro quer te ensinar o que é justo, direito e correto. O livro de provérbios quer ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E aí, o Espírito Santo ontem me falava assim, esse jovem, né? Não é só a respeito da idade. É a respeito da experiência. Jovem na fé, né? Vamos supor assim. Jovem na fé. É um livro pra... Amiga, só te interromper. É muito fácil e claro. O provérbios é muito claro. É porque a gente às vezes fala não, é muito difícil pra mim. Não tá tão claro quando ele fala essa questão do jovem. Porque o jovem não tem uma maturidade pra tomar certas decisões. Ele não pode dirigir. Só pode dirigir a partir de uma certa idade. A gente que é mãe, você não deixa o seu filho ir em determinados lugares porque você sabe que não é a hora. Porque ele não tem maturidade. E aí é a cronológica mesmo, né? Mas quantas vezes, amiga, você, por exemplo, tem um filho jovem e dá uma tarefa pra ele fazer e ele vai falar assim eu não sei fazer isso. Porque a idade dele até aquele momento não permitiu, ele não viveu, não aprendeu. E quantas vezes nós... Eu falo tanto isso eu não sei fazer isso. Há uma inexperiência em nós que só pode ser suprida por Jesus, assim. São os conselhos pra aquele momento, sabe? Eu já sou avó, gente. Tem coisas que eu não sei o que fazer. Eu sou muito jeremias. Ai, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou falar. É essa inexperiência. É disso que o Senhor tá falando. E é isso que ele quer entregar pra gente. Esse momento exato, né? E o Kairos dele vem. Sabe aqueles momentos que a gente fala assim nossa, como que eu dei conta de fazer isso? Nem parece que fui eu que falei isso, que fiz isso. Porque houve o encontro da sabedoria conosco, do próprio Jesus que é sabedoria, do próprio Deus te instruindo naquele momento específico. Então, é isso que o Provérbios fala, né? O jovem busque essa crudência. Porque nem tudo a gente vai saber. Nós precisamos e dependemos dele. O Senhor me chamou muita atenção pra uma palavra que eu não gostava dela de jeito nenhum. Se você ler aí o primeiro trechozinho de Provérbios 1 fala umas quatro vezes sobre disciplina. Olha só, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que que eu tava, o que que o Espírito Santo tava falando comigo a respeito disso? A gente ama a sabedoria, a gente quer a sabedoria, mas muita gente odeia a disciplina. Eu era essa pessoa que odiava a disciplina. A palavra disciplina, ela me causava arrepios. Talvez pelas disciplinas injustas que eu tenha tomado, né? Que eu tenha vivido. Eu digo por parte, às vezes, dos meus pais, né? As disciplinas injustas. E todo mundo, em algum momento, foi injustiçado, apanhou com a ajuda, nem precisava apanhar. Você não tinha feito, e tinha acusado de fazer, e você teve que, que ainda recebeu umas lambadas, né? na bunda. Na sombra. Mas assim, mas minha amiga, daí o senhor tava falando comigo sobre essa disciplina, né? Disciplina, disciplina. Ficou aquela palavra no meu coração. Porque se a gente não... Quem é que não ama a disciplina? Amiga, são os corações revoltados, são os corações rebeldes. E aí, se a gente ver, por exemplo, um atleta, ele é extremamente disciplinado, e o que que acontece? É recordista. Ele ultrapassa os limites dele, ele tem uma alta performance, né? Por quê? Porque ele treina todos os dias, ele treina todos os dias, ele é disciplinado com a alimentação, com o corpo, com tudo. E aí, essa disciplina que a gente, às vezes, não gosta, é o que deixa a gente no lugar raso. E quando eu descobri, né, o lugar secreto, e fui vivendo isso com disciplina de todos os dias, todos os dias, cinco e meia da manhã, eu tô no lugar secreto. Cinco e meia da manhã, tô no lugar secreto. Então, esse estar todos os dias, essa disciplina de estar todos os dias, é o que vai te fazer crescer, é o que vai te fazer ser uma atleta de Cristo, vamos dizer assim, é o que vai te fazer vencer as tempestades, de forma serena, porque as tempestades vão vir para os justos e para os injustos, para o ímpio e para aquele também que não é ímpio, para aquele que é justo, né? Então, meninas, a tempestade, amiga, não é uma questão de si, é uma questão de quando ela vem. E aí, o que que eu tava meditando hoje aqui, em Provérbios 2, porque ontem eu li Provérbios 1 e agora Provérbios 2. Tem cada promessa, tem cada promessa maravilhosa, ainda em Provérbios 1, tem uma pergunta muito direta pra você aqui nessa manhã, fala assim, até quando vocês tolos desprezarão o conhecimento? Gente, quantas de vocês aqui estão desprezando esse lugar secreto? Quantas de vocês estão acreditando que vocês só vão entender a palavra de Deus se eu amar se explicar na live? Quantas de vocês estão achando que o pai de vocês não vai falar com vocês, não vai estar lá no quarto? Vocês estão desprezando a sabedoria, vocês estão desprezando o Criador que deseja ter intimidade com você. Então, quantos anos eu vivi na igreja e desprezei o lugar secreto? Eu desprezei a sabedoria e hoje de manhã, quando você tava falando aí, antes de eu entrar, eu fiquei pensando assim, gente, como, assim, eu sempre me apoiei na minha própria sabedoria, eu achava que ia dar certo, né? Então, só que daí, o que é que gerou? Um lar destruído, filhas com problemas emocionais, né? Então, a minha própria sabedoria gerou um caos dentro da minha casa. Agora. Amiga, eu tenho tanta dificuldade de ver você, essa pessoa que você já foi. Glória a Deus. Não consigo. Conserve. Porque é tão... É porque tá tão na sua essência tudo isso, esse encontro que você teve com o Senhor no secreto e ele te revestiu de força, de dignidade, você é essa mulher virtuosa, ele te revestiu de sabedoria, de prudência, que quando eu ouço você falar como você era, eu não consigo... Não, não tem nada a ver com essa Flávia de hoje. Olha o que a sabedoria faz com a gente, né? A sabedoria muda as nossas roupas, a sabedoria muda... A primeira coisa que faz é mudar o nosso pensamento, né? A sabedoria muda o nosso pensamento. Por quê? Se eu me conecto com aquele que é dono de toda a sabedoria, de toda a inteligência, essa sabedoria, ela vem pra mim. Amigo, um dia foi muito engraçado, eu tava dirigindo e você acredita que caiu a minha ficha e eu nunca tinha pensado nisso, que o mesmo Espírito Santo que habitou dentro de Jesus, habita dentro de nós hoje e eu fiquei pensando, meu Deus, quanto privilégio. Não, sabe quando eu fiz um negócio bobo, assim, que você nunca pensou? Você falou assim, gente, o próprio Espírito Santo que habitou em Jesus habita em mim. Tipo, parecia que era um outro Espírito, não era aquele de Jesus? E eu falei, gente, que coisa linda. Então, eu tenho tudo que eu preciso. Só que esse eu tenho tudo que precisa, existe um lugar pra você ter tudo que você precisa. É lá quando você fecha a porta. Olha que coisa mais linda. É você e ele. E aí, olha a promessa que Deus tá dando aqui. Primeiro, ele pergunta. Tem uma pergunta muito direta. Até quando você vai desprezar isso? Pronto. Então, você fala hoje pra Jesus, Jesus, eu não desprezo mais nenhum dia. Amém? Nunca mais. E aí, ele te dá uma promessa. se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Ah, e outra coisa que Deus tava me chamando atenção hoje, que coisa linda. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, gente, é pra todo mundo, não é assim. Vai se encher do Espírito. Se enche do Espírito. Enchei-vos, é pra mim, pra você, pra tudo, né? Pra você, pra todo mundo. Eu tô lendo aqui a Bíblia e tô lendo o resumo que eu faço de toda live que eu faço, eu escrevo, tá, gente? Porque eu só funciona assim, eu gosto de escrever. E aí, amiga? Esse versículo, esse versículo que você leu, Enchei-vos do Espírito. É o primeiro versículo, é o tema do primeiro capítulo aqui do meu livro. Comece pela obediência. Por quê? É exatamente isso. Ai, a gente quer sabedoria, mas a gente não tá com o coração pronto a obedecer o que ele tá nos pedindo pra fazer. E aí, ele fala, vai pro seu quarto, vai, é uma ordem. Fecha sua porta. E aí, eu entro com esse versículo no capítulo 1. Comece pela obediência e esse versículo. Se me obedecerem, vocês, eu lhes darei o espírito de sabedoria, é uma questão de obediência. Ele tá pronto pra dar, mas obedeça. E, mais que isso, né, amiga? Eu lhes revelarei os meus pensamentos. A gente só revela os nossos pensamentos pra quem nós temos intimidade. E aí, e aí, né, hoje de manhã Deus tava falando assim comigo, Efésios 5,18, né, que fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, assim, o Espírito Santo desce sobre nós quando nós aceitamos Jesus. Mas quem precisa se encher é você, é uma ação. Porque eu, Márcia, eu tinha mania de ficar assim, compartilhei isso com as minhas alunas no devocional de ontem, eu tinha mania de ficar assim pro Senhor no trânsito. Senhor, me enche com o teu Espírito. Jesus, eu quero ser cheia do teu Espírito. Parecendo que era uma mágica. Mas não é, é busca, é ação, é ir pro lugar secreto. E aí, e aí, o que é que Deus compara aqui com alguém embriagado por vinho? Porque alguém embriagado por vinho perde o poder da fala, ele perde a, como é que eu falo, gente, o controle da fala, ele perde o controle dos pensamentos, ele perde o controle. E aí, se eu sou cheia do Espírito, eu perco o controle. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente perca o controle. Esse é o objetivo maior. Minha filha, se você se encher do meu Espírito, você vai perder o controle daquilo que você acha que você tem controle. Então, a sua fala vai ficar diferente. Por quê? Porque os seus pensamentos são diferentes. o seu coração está diferente. A boca fala o que o coração está cheio. Então, a sua fala vai ser diferente. Ontem, eu estava também, fiz um videozinho rápido lá na porta da escola, porque tem muita mãe que me pergunta, Flávia, como que eu paro de gritar com as minhas filhas? Como que eu paro de gritar? E aí, eu me lembro também que eu era, todas as ordens que eu dava, tudo era no grito. E aí, era, eu gritava. Eu já chegava, às vezes eu chegava, eu me lembro, assim, de uma cena quando eu cheguei em casa e eu vi as meninas todas na sala de televisão. Menina, eu já cheguei e já tirei a chinela e já falei assim, eu não acredito que vocês estão assistindo televisão, eu quero as tarefas tudo aqui na mesa, porque eu ficava muito pouco em casa. Então, quando eu chegava, eu queria a ordem, eu queria a rapidez, eu queria tudo aqui, entendeu? Entendi. E aí, minha filha, minha filha mais velha, ela sofreu muito, porque era eu e o pai gritando na cabeça dela. Então, eu fui recapitular. Jesus me curou dos gritos a partir do momento que eu fui para o meu lugar secreto, porque, porque, gente, o que a gente tem que pensar aqui no grito? Grito é falta de sabedoria, né? Grito amaldiçoa a casa, né? Grito sofreu. Proverbos, ó, vou dar a base bíblica para isso, provérbios 27, 14, deixa eu achar aqui, porque eu ainda não tenho provérbios na minha cabeça, um dia terei, 27, 14, que fala que o grito é um som que amaldiçoa, tá, gente? É, é, amiga, e essa questão do grito, eu comecei a estudar disciplina positiva para poder parar de gritar. E aí, eu fui percebendo que técnica, ai, gente, é muito lindo, porque, assim, disciplina positiva é você apoiar na sua própria sabedoria, tá, gente? Então, eu já quero fazer esse alerta aqui, ai, pastor que prega gritando, ah, não sei, né? Tem gente que é mais eloquente, né? É, a gente tá falando de grito, grito que ofende as pessoas, porque... É, não é, por exemplo, às vezes a gente fala e vai se empolgando e, 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 altero, não é altero, mas eleva um pouco a voz, mas não é, não é disso que a Bíblia tá falando, tá falando daquele grito que sai com ira, aquele grito que você quer, igual você, você chegou nesse dia lá na sua casa irada com essas meninas, e esse grito não produz, ele desestabiliza emocionalmente quem ouve, tá? Então, não gera nada de bom, é isso. Por isso que aqui fala, ó, se alguém bem diz o seu vizinho em alta voz, quem é o vizinho aqui, tá bem próximo de mim, certo? A sua bênção soará como maldição. Então, às vezes você tá gritando achando que tá educando, não está, você tá desestabilizando o seu filho emocionalmente, espiritualmente, isso não... Olha, o grito, corta o grito, pede o Senhor, ele vai te dar graça. Se você, se ele fez isso com a Flavinha, que eu não consigo pensar nela gritando, é, amém, amém. Tá pronto pra você, tá disponível pra você, não grite, E aí eu comecei a ir pra esse lado da disciplina positiva, tentar entender uma técnica pra me fazer parar de gritar. E aí a técnica era, né, uma pausa consciente, você vai respirar, vai fazer uma pausa consciente, mas amiga, a verdade é, se você não tiver cheia do Espírito Santo, você vai virar a escrava do seu filho, você vai, você não vai ter, você não vai ter, uau, é, uma conversa sábia com ele. Outra coisa, eu enxergava o erro como uma coisa muito ruim, é lógico, que errar, né, errar, pecar, não é, não é aquilo que a gente tem que buscar, mas hoje eu tenho muito mais sabedoria, hoje eu converso com as minhas filhas, eu falo, filha, você errou assim, 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 o que você vai aprender com isso, como é que você pode aprender com isso, minha filha, porque desse jeito aqui você não pode mais ficar, então quer dizer, é, eu, tudo que eu preciso, eu encontro em Jesus Cristo, outra coisa que eu pensava, Marcinha, eu pensava assim, a educação cristã se resume na vara, então eu preciso, ah, eu preciso ouvir as psicólogas, eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir aquilo, até a voz de psicólogo você tem que filtrar, porque se esse psicólogo não tiver em Deus, ele vai te levar a pensar coisas erradas, e aí, quando você vai para o filtro da palavra, daí você entende que a palavra de Deus para a educação dos filhos não é só sobre vara, é muito mais sobre fazer os nossos filhos serem parecidos com Jesus, é muito mais sobre cumprir princípios da palavra de Deus, é muito mais sobre crer nas promessas do Senhor, fazer os nossos filhos crerem nas promessas do Senhor, do que bater ou não bater na criança, porque tem como você educar o seu filho com sabedoria, sem ter que espancar o seu filho, sem ter que fazer coisas que vão ferir a alma dele, porque tem feridas, tem surras que vão na alma da pessoa, vão na alma, então, às vezes, tem muita gente que confunde isso, né, a comunicação de Jesus, ela era uma comunicação compassiva, ela era uma comunicação que trazia paz para dentro dos lares, onde ele visitava, ele levava a paz, então, o que eu aprendo com isso? Eu preciso ter a minha linguagem compassiva, daí eu vou lá e estudo, como é que era a linguagem de Jesus? Por que que Jesus, assim, ele constrangia o pecador, mas ele não acabava com a raça do pecador? Vamos dizer aqui, né, em miúdos, ele não acabava com a raça do pecador, então, eu posso fazer isso com a minha filha, eu posso pegar ela e falar assim, minha filha, olha, você não é assim, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que ele criou você, né, não foi para essa vida vazia, não foi para essa vida sem sentido, ele tem promessa para a sua vida, as promessas dele vai se cumprir na sua vida, mais cedo ou mais tarde, as promessas vão se cumprir, então, eu tenho, se eu vou para um lugar secreto, eu tenho a segurança, tem momentos que vão ser desesperadores, tem, mas o Senhor, ele vai vir ao seu auxílio, ele vai vir ao seu auxílio, ontem eu estava conversando com uma mãe que está com problema com o filho e eu vi que era uma mãe que estava muito comprometida com Deus, sabe, porque assim, a maioria não está, mas essa eu vi um comprometimento dela com Jesus e vi um comprometimento do filho dela com Jesus lutando contra o pecado dele, lutando contra a alma dele, sabe, lutando contra os desejos, as vontades, e eu falei, bem que palavra de sabedoria você dá para uma pessoa dessa, descansa no Senhor, ele já está fazendo, porque senão você vai e gera peso, gera peso, e aí uma coisa que eu achei linda também que o Espírito Santo me falou através de um livro, esse foi através de um livro da pastora Glauca, Aragão, você conhece, né, eu fiz uma live com ela no dia do falecimento da minha mãe, e ali sem perceber, o Espírito Santo estava me preparando para tudo que eu ia viver naquele dia, e daí eu li uma parte do livro dela que falava assim, não olhe o processo como uma punição, eu falei, meu Deus, é isso aqui que vai tirar as mães da culpa, por quê? Porque se você fica pensando que é punição, Deus está me punindo, Deus está me punindo, você não se levanta, porque quem aguenta uma punição de Deus? Você não se levanta. Agora, Deus não quer te ver caída, Deus quer te ver em pé, Deus quer te ver, né, Deus quer te ver olhando para o alto. Então, meninas, olha só, não olhe os processos da sua falta de sabedoria como uma punição. Por exemplo, eu tive falta de sabedoria? Tive. Eu me apoiei na minha própria sabedoria? Sim. Eu achava que bastava só amor. Então, e quase destruí tudo. Mas a partir do momento que você vai lá para o secreto, que você entra nesse secreto e fala com Jesus e começa a se derramar para ele, existe revolução na sua vida. Gente, eu não era uma mulher de oração, hoje eu tenho um livro de oração. Eu não era uma mulher do secreto, hoje eu sou uma mulher do secreto. porque eu aprendi que não existe outra coisa para mim sem ser nesse lugar. Eu lembro também, Márcia, de uma vez, nossa, hoje eu estou falante, hein? Jesus Cristo. Benção demais, amiga. Amiga, eu acho que eu vou fazer uma live com você todo dia porque a gente não tem tempo para se encontrar. Vamos fazer uma live com você. Amiga, sabe o que eu estava lembrando? Ixi, fui falar e esqueci. Peraí, o que eu estava me lembrando, gente? Ah, tá, tá, lembrei de uma live que eu fiz com a pastora Séris porque eu tinha pensado assim, não, eu vou fazer meu devocional duas vezes por semana e vou compartilhar ele nas redes sociais. Daí eu falei assim, gente, a pastora Séris falou assim, deixa você ficar um dia sem ir para a presença de Jesus se você tem o poder dele em você. E eu falei assim, gente, eu estou aqui separando dois dias da semana para Jesus, que bobagem. Então, assim, as próprias lives que eu fiz foram me fazendo crescer, porque, né, eu peguei só mulher sábia, eu não trazia mulher sem sabedoria aqui, então eu fui aprendendo e daí eu falei, gente, o lugar secreto é o lugar que tem tudo que eu preciso. Então, eu passei aí para esse lugar secreto todo dia, né, e aquilo que eu falei lá no começo da live, basta que você não ande na luz para você se pega pelas trevas, para você se enfiar no meio das trevas, porque daí você vai se apoiar na sua própria sabedoria. Então, assim, por exemplo, eu vejo esse livro com o resultado, assim, de uma bênção muito grande de Deus na minha vida, como algo palpável da minha transformação, algo que eu fiz como se fosse assim, amiga, para deixar para as minhas filhas, para quando elas tiverem uma dificuldade na maternidade, elas vão saber as orações que a mãe delas fazia por elas. e assim, mas muito mais do que isso, quantos lares estão sendo ajudados por essas orações, porque o Senhor, Ele é o Deus da multiplicação, então, quando Ele me cura, Ele sai curando outras pessoas, Ele é o Deus da divisão, né, Ele é também o Deus da divisão, porque você divide com as outras pessoas, você divide aquilo que Ele fez na sua vida com outras pessoas, e isso vai fazendo com que aquela obra que Ele fez em você não fique em quatro paredes, ali no lugar secreto, Ele faz a obra em você, mas essa obra que Ele fez não fica em quatro paredes, ela alcança todo mundo. Amiga, tinha tanto tempo que eu não chorava nas lives, assim, o grau não, boa amiga, você sabe que essa é uma característica linda que eu sempre falei para você, que eu vejo, e que eu acho que a gente precisa, eu sempre falo isso, para você e para a nossa amiga Lula, Luna But, que vocês têm uma sensibilidade para chorar na presença de Deus, que é muito linda, e a gente tem perdido um pouco isso, a gente está muito fria, a gente está muito dura, a gente está muito forte, e é isso, quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, que está em problemas 3. Amiga, o que Deus tem me incomodado também para falar para as mulheres, fuja desses eventos, fuja desses eventos, de mulheres poderosas demais, até falando, até falando de Deus, porque assim, tem muita mulher que está muito poderosa, assim, é lógico, nós devemos ter o poder de Cristo Jesus, mas assim, sabe aquela coisa que parece um trator, não posso ter fragilidade, não posso me fragilizar, eu sou uma mulher de alta performance, e deixa eu te falar, eu quando eu vejo isso, aquilo ali não entra mais no meu coração, e aí, você sabe o que eu quero? Eu quero estar com essas mulheres humildes, eu quero muito mais aprender com essas mulheres humildes, porque essas mulheres às vezes passam por tantas lutas e carregam tanto Jesus para outras pessoas, eu não quero ter a visão para outras pessoas que eu sou uma mulher indestrutível, eu quero ter a visão das outras pessoas que eu sou uma mulher que obedece a voz do Senhor, que eu sou uma mulher humilde, porque é essa humildade que vai constranger os corações, não é uma mulher totalmente poderosa, mesmo que esteja carregando Jesus, mesmo que esteja carregando Jesus, sabe? Quando eu vejo esses eventos assim, muito power, power, sabe? Aquelas luzes, a mulher entrando, e ela entrando maravilhosa, você consegue, você vai conseguir, e não sei o que, eu falo, Jesus, obrigado por ter me tirado desse lugar, porque eu poderia ser essa daí, eu poderia ser essa mulher que encontrou Jesus, mas foi ali para falar, vocês conseguem tudo, deixa eu te falar, tem coisa que é só misericórdia de Deus, gente, senão você vai se encher da sua alta performance, e vai sair igual um trator em cima das pessoas, vai ligar uma vida vazia, então, Espírito Santo estava incomodando meu coração para dizer isso, sabe? Porque, não sei se a minha visão está errada, mas, eu creio que, que ele se agrada, sabe? Ele se agrada desse coração humilde, desse coração que quer aprender com as pequenas coisas, né? Com esse coração que quer servir, independente de, ganhar ou não ganhar dinheiro, ganhar ou não ganhar reconhecimento, ter ou não ter sucesso, e, e é isso, assim, eu creio que, que o Espírito Santo, ele quer a gente nesse lugar, nesse lugar, de, de dependência mesmo, né? De dependência, não existe outra palavra, porque, senão, você, se você fica muito cheia do poder, eu sou power, né? Você não vai se encher do poder de Deus, porque você está cheia demais de você mesma. Eu me lembro de, João, em Apocalipse, fala, quando eu vi a tua presença, eu caí como morto, e morto não fala, né, amiga? Morto não tem vontade, morto não tem nada mais, e foi assim que João fez, foi assim que João falou, se expressou, quando ele encontrou, ele caiu como morto, e a gente está muito viva, né, amiga? A gente está muito cheia da gente, inclusive, porque busca o Senhor, inclusive, porque eu agora vou ser uma mulher sábia, eu agora vou ser uma mulher de Deus, e esse, aí o orgulho entra no coração, e aí eu fico pensando, quem encontra isso, com quem que elas estão se encontrando num lugar secreto, que não é Jesus, porque Jesus fala assim, aprendei de mim, ei, eu estou ensinando vocês, o que eu quero ensinar é, sejam mansas e humildes, de coração, e a gente está altiva, e a gente está cheia da gente mesmo, e às vezes, porque o nosso, nós somos diferentes dos nossos esposos, na questão de busca, às vezes eles, do nosso ponto de vista, não buscam, tanto quanto nós, aí a gente assiste o orgulho, eu falo que meu marido é muito mais crente que eu, ele nem tem Instagram, ele tem Instagram de profissão, então, a gente se orgulha, e esse orgulho, gente, nós somos filhas de Deus, o pai do orgulho não é o Senhor, se nós temos, estamos andando nessa vida de orgulho, de altivez de espírito, nós não estamos, tem uma trem errada aí, e aí a gente já fala em nome de Deus, e o provérbio diz assim, que antes da nossa queda, olha isso, antes da nossa queda, o nosso coração vai se ensobebecer, então, queridas, é um alerta, está cheio de se, cuidado que a queda,